Música Estamos em Nova York, onde terminou hoje o festival de Woodstock Mas não é nada disso que eu quero falar Eu estou em Portugal, na cidade de Sintra Gravando um vídeo para os meus amigos e as minhas filhotas e filhotes Está tudo bem, nós estamos adorando Vocês já receberam vários vídeos nossos Então é só mais um Beijo!